Olá pessoal, hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar com um beijo na boca sendo forçado Significado da psicologia Receber um beijo à força não é algo a ser apreciado Isto é, pode e deve ser visto como um atentado contra a sua integridade No momento em que você se suja no sonho, você está exposto aos seus inimigos e situações que pode te prejudicar Ou seja, sonhar com um beijo na boca de uma pessoa conhecida sendo forçado significa falsidade, traição e outras coisas ruins Existem pessoas traiçoeiras ao seu redor minando a sua vida dentro do ciclo de amizade e trabalho A partir de agora precisa se precaver para evitar prejuízos irremediáveis Comece por evitar se expor sem necessidade, não falando de tudo o que acontece em sua vida Isso deve acontecer em paralelo com as observações de quem poderia estar planejando algo contra você em seu cotidiano Se for o caso, corte o laço com algumas amizades tóxicas e nocivas para que não se atrase em seu caminho Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus pessoal Em alguns casos também, esse tipo de sonho pode representar que a pessoa pode estar passando por algum constrangimento em sua vida Ou uma situação que trouxe algum encontro Como pode dizer também pessoal, situação constrangedora que a pessoa pode ter passado Também pode motivar esse tipo de sonho Fiquem todos com Deus pessoal e até mais